Diferente da moçada de hoje, que muitas vezes já monta uma banda pensando em se profissionalizar ou coisa assim, digamos assim, os meus objetivos eram muito mais modestos. O meu objetivo era apenas ter a oportunidade de tocar na garagem. O momento final da ditadura militar, né? Então, a gente vivendo esse período de resistência, de luta contra a ditadura. Então, além de tocar, que a música já é um prazer, o prazer maior ainda é de transformar a música num discurso político, usar a música para dar ritmo às ideias. A ditadura no Brasil, ela acabou comecinho de 85. Mas o extinto departamento de censura de diversões públicas da Polícia Federal continuou atuando até 1988, né? Então, no nosso primeiro álbum, que saiu em 85, poucos meses depois do final da ditadura, nós tivemos um probleminha com o departamento de censura. Então, duas músicas nossas, Johnny e Vou Fazer Cocô, foram censuradas pela Polícia Federal. Então, foi proibido de tocar em rádio, etc. Não podia nem entrar no vinil, e o vinil pronto. Então, corria-se o risco de ter que riscar, disco por disco, né? Daí, a gravadora entrou com um recurso em Brasília, e o recurso foi julgado no dia 4 de outubro de 1988. No dia seguinte, 5 de outubro, entrava em vigor a nova Constituição, que abolia a censura prévia. Então, é bem interessante que essa foi a última, provavelmente, foi a última música censurada no Brasil.